o pessoal a gente tá observando um pouco aqui pessoal a questão da semente que eu até briguei com marquinhos moço é um pouco da semente todinha lá e a germinação esse caro assim aí marquinhos a gente essa página aqui na frente pessoal ver ah tá você quer assim aqui é o que nasce né isso aí vai nascer a semente que não tiver isso aí ela não nasce não mas a maioria que não tá tendo um choveu né marquinhos choveu para germinar né é bater muito semente boa marquinhos marquinhos mas eu acabei acatando seu conselho não foi por nada não quer dizer que você é mais inteligente que eu não que você é professor tudo mais né professor de história formado em história tem faculdade pessoal eu sou marquinhos viu não quer dizer que eu peguei seu conselho que eu soltei o gado aqui com essa semente toda aí que tem gente vendo a semente dessa que não solta gado não né eu gosto de pessoa que não mas o gado ajuda a espalhar a semente a distribuir ela no terreno o gado vai andando ela vai soltando cai no pelo do animal e vai se distribuindo e se soltar a égua ajuda animal não animal a primeira coisa que vai pegar o pedão aqui é semente pessoal eu só perguntei mesmo você ficar orientado marquinhos sabe disso você nunca deve soltar o gado seu nunca pin desse aqui ó marquinhos um aprofundando mais aqui para nós ver um negócio aqui nunca deve soltar o gado seu num capim cheio de semente madura presta a cair você vê o gado tá passando a semente fazendo isso aqui vai voando ó ó você vê o gado passa dá uma sacudida de marquinhos na morte o gado passa faz isso ó olha ela vai espinicando e o gado também carregado no lombo também né marquinhos o gado carregado no lombo foi uma questão pessoal que eu acatei a ordem de seu marquinhos viu apesar que eu não obedeço ordem não viu marquinhos um conselho eu não obedeço nada não porque aqui eu sou eu sou uma pessoa autodidata mas tem hora pessoal tem hora que a inteligência da gente fala josé pega o conselho do homem pega o conselho eu tô pegando então quer dizer se esse capim aqui ele tá vedado com essa semente aqui que vai cair a chance de ficar lacrado é 100% maior é ou não é marquinhos se eu fosse tirar não compensa ficou fanástico né marquinhos ficou fanástico também choveu muito graças a deus a gente tem que tá lembrando disso aí mas questão também pessoal que na hora que precisou da seme da chuva na semente não choveu talvez choveu na região sua se pode tirar semente ou já tirou né hoje é o que hoje é 28 de maio né geralmente dia até dia 15 de maio dia 20 não tem semente em pé mais em agropópolis porque a terra ficou temperada igualmente marquinhos lá que choveu muito mas ficou uma coisa assim bagunçada e ninguém sabe como é que a semente mais chuveu muito mas a chuva foi mal distribuída né quando choveu choveu aquela porção mas foi de uma vez só pegou a chuva e invernou foi quase três meses de chuva e na hora que precisou mesmo de fato a chuva não veio marquinhos agora sem contar sem contar ó marquinhos quando mais você vai aprofundando aqui o caminho vai ficar mais alto né é verdade pessoal agora é assim não seguindo aí e se já dando seguimento um trabalho junto vai para o próximo vídeo pessoal viu o próximo vídeo não sai do canal não vamos ficar muito cansativo viu